Oi minha amiga, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, estou muito feliz em estar com vocês aqui toda semana, trazendo essas dicas bem bacanas, estou recebendo muito elogios de vocês e estou muito feliz em poder ajudar todas vocês, tá bom minhas flores? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer minha linda! E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, sabe por quê? Todas as terças, quintas e sábados eu trago novidades, trago vídeos novos, dicas bem bacanas onde você pode fazer várias peças e vender e ganhar uma graninha no final do mês. Então esse é um dos maiores motivos para você se inscrever, ativar o sininho e deixar muitos likes aqui para mim, que isso vai ajudar bastante o meu canal a crescer e eu trazer toda semana novidades aqui para você, minha amiga! E a novidade é mais uma dica da semana passada, aliás, do vídeo passado, que foi um porta tiaras feita com o quê? Latas de leite, não, não é latas de leitinho não, latas de leite da Pietra, eu usei e dei a dica, ficou bacana, fez muito sucesso, muito sucesso mesmo. Aí eu tive uma outra ideia, de uma outra dica, que quem não tem as latas de leite, possa também fazer o seu porta tiaras bem bacana, bem fácil, onde todo mundo tem em casa, minha amiga, que você não tem noção com que material você vai fazer esse porta tiaras, com rolo de papel toalha. Não é certo, ó, é só, é só, hoje não merece um like, hein, minha amiga! Olha para isso aqui, olha para isso aqui, olha para isso aqui, esse aqui é rolo de papel toalha, papel toalha esse aqui, ó, você vai vendo passo a passo, papel toalha, minha amiga! Todo mundo tem em casa, vai ali no mercado e compra um pacotinho com dois rolos e você já vai ter o seu porta tiaras aqui, ó, lindo, maravilhoso, muito charmoso, vai vender muito, minha amiga, e vai ganhar muito dinheiro no final do mês. Então, bora lá o passo a passo? Só que antes do passo a passo, eu tenho um presente para você aí, minha amiga iniciante, que não sabe vender o seu artesanato, eu vou te dar um presente, que é um mini curso com oito aulas com a Karine Otto, onde ela vai te ensinar você a vender o seu artesanato, minha amiga, e começar a ter o seu próprio negócio, eu posso trabalhar em casa, ganhar seu dinheiro no final do mês e ficar super feliz e me deixar muitos likes aqui no meu canal, tá bom? Só que eu vou te ensinar, vou te dar a dica de como receber esse mini curso no final do vídeo, depois do passo a passo. Então, aprenda a fazer, vai lá no final do vídeo, que você vai me ajudar e vai receber o seu presente, tá bom? Então, bora passo a passo! Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje. Bom, vamos precisar de dois rolos de papel toalha, tá vendo, ó? Sem uso, lacradinho, tá bom? Tirado do saquinho. Vamos precisar de florzinhas para dar o acabamento lateral. Essa florzinha eu já ensinei aqui no canal, mas eu vou deixar o cards aqui para vocês, tá? É de EVA, muito fácil de fazer e vai ficar bem legal no acabamento, ok? Vamos precisar de fitas de cetim número 9, tá ok? Ó, vamos precisar de dois pedaços de 30 centímetros e um pedaço de 50 centímetros, ok? Muito bem! Vamos precisar de dois pedaços de tecido 44 por 44 centímetros, tá vendo? Eu usei tricoline, mas você pode usar chita, pode usar o tecido que você quiser. Cetim, veludo, feltro, tá ok? Muito bem! E cola quente. Tesoura, tá ok? Bora lá, então, iniciar o nosso passo a passo. Bom, vamos pegar um pedaço de tecido e um rolo e vamos encapá-lo. Como vamos fazer isso? Vamos embrulhar, tá? Vamos pegar, vamos fazer uma bainha de um lado, tá certo? Vamos fazer uma bainha de uns centímetros mais ou menos, tá ó? Tá vendo? E vamos fechar ela. Vamos pegar a outra parte. Tá vendo? Ajeita direitinho pra não ficar torto. E vamos fechar. Vamos fazer aquela bainha de um centímetro e passar cola, tá? Pra ficar um ótimo acabamento, ok, minha amiga? Ó, dobra um centímetro mais ou menos. E vamos começar passando cola. Vai passando aos pouquinhos, tá bom? Passa um pouquinho, dobra. Passa outro pouquinho e dobra de novo. E vai indo aos pouquinhos, tá amiga? Não faça tudo de uma vez que a cola quente seca. Tá bom? Ó, aí nessa parte aí, ó. Se segura. Pra não ficar torto, ó. Passa cola quente e cola. Vendo, ó. Estica aquela partezinha, ó. Tá vendo? Bem fácil. E faça do outro lado também. Passa cola e fecha. Vendo como é fácil? Ó, agora aqui você segura, passa cola e fecha. Tá vendo? Muito bem. Até aí tranquilo, né amiga? Tá. Agora nós vamos pegar, vamos passar cola dentro do rolo. Tá, ó. Nas bordinhas do rolo. Tá vendo? E vamos jogar todo esse pano lá pra dentro. Ó. Soca todo mundo lá dentro. Tá vendo, ó. Muito bem. Ajeita direitinho. Estica bastante, puxa bastante. Vamos fazer isso dos dois lados. Passa cola quente na beiradinha e coloca todo o pano lá pra dentro. Bem fácil. E não passa nas beiradinhas e joga o pano lá pra dentro. Estica bem, tá? Pra não ficar embolotado. Pra não ficar enrugadinho, ó. Tá vendo? Tá vendo? Muito bem. Olha que graça. Vamos fazer isso com outro rolo, tá amiga? Mesma coisa. Tá? O mesmo procedimento. Vamos fazer isso com outro rolo. Tá? Vai ficar assim, ó. Tá certo? Muito bem. Agora nós vamos colar as fitas. Vamos pegar as duas fitas de 30 centímetros e vamos colar nas laterais. Como que a gente vai fazer isso? Você vai passar a cola na ponta da fita. Tá vendo, ó. Arruma os lados direitinho. Vê se o seu tecido tiver sentido. Coloca o sentido certinho pra não ficar de ponta cabeça. Passa a cola na pontinha da fita e coloca dentro do buraco, ó. Como eu tô fazendo no vídeo, tá vendo? Aí você vai pegar e vai passar na outra ponta e colar. No rolo de baixo. Aí, minha amiga, você põe assim, ó. E mede pra ver se ficou a altura que você quer. Se não ficou, você coloca mais um pouquinho de fita lá pra dentro. Tá vendo, ó. Como eu fiz, eu achei que ficou muito comprido com 30. Aí eu coloquei mais ou menos uns 5 centímetros mais pra dentro. Aí, se for o caso, você pode cortar a sua fita em vez de 30, de 25 centímetros, ok? Aí, a outra, você presta atenção pra não ficar torto, tá amiga? Você cola a primeira ponta. E na segunda, você mede primeiro antes de colocar a cola. Ó. Mede, vê se tá tudo certinho. Tá tudo certinho? Não tá torto? Aí sim, você passa a cola, tá vendo? Muito bem. Agora, vamos pegar a outra fita de 50 centímetros. E vamos colocar em cima, que vai ser aonde você vai pendurar o seu porta-tiaras. Passa a cola na ponta, tá vendo? Ó, mesmo procedimento. O meu eu achei grande, eu cortei um pedacinho, tá? Passa a cola, tá vendo, ó. E veja se é o tamanho que você realmente quer. Tá certo? Está praticamente pronto. O que vamos fazer agora? O acabamento lateral, que é as nossas florzinhas. Eu vou repetir, eu já ensinei essa florzinha de EVA aqui no canal. Eu vou deixar o link, eu vou deixar aqui nos cargos, tá bom? Aí, vamos fazer o quê? Vamos passar cola e pra fechar ali, ó, os buracos, tá vendo? É só isso, amiga. Simples assim. Pronto, pronto, pronto o nosso porta-tiaras com rolo de papel toalha, amiga. Simples, lindo, fácil de fazer. Tá vendo, ó? Bem acabadinho, fofinho. Você pode pendurar atrás da porta, no seu guarda-roupa. Enfim, é onde você quiser. Tá vendo? Que lindo que ele ficou. Olha agora, com tiaras, que graça. E é isso, minha amiga. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like aqui pra mim. Se inscreva no canal. Deixa seus comentários. E venda muito, minha amiga. Tenha muito sucesso. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Viu? Que lindo! Não é o máximo essa dica, gente? Lindo, né, amiga? Eu amei, eu adorei. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aqui pra mim. Isso é muito importante, como eu digo sempre. Deixa seus comentários, o que vocês acharam da dica. Por favor, vai ajudar bastante na divulgação do meu canal. Combinado? Então, vamos ao que interessa, que é o presente que eu prometi lá no começo do vídeo. Que é um mini curso com a Karine Otto, com oito aulas bem bacanas. É um mini curso básico, tá, minha linda? Mas ajuda bastante quem tá iniciando. Dá aquela luz, aquela ideia na cabeça. Dá uma ajudada boa a você iniciar, a começar a vender o seu artesanato, tá bom? Como eu faço pra receber, Debbie? É simples. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu WhatsApp. Você clica lá, vai abrir meu WhatsApp e você vai dizer, vim do YouTube, quero ganhar um mini curso, Debbie. Na hora, eu vou enviar um mini curso pra você. Combinado? Conto com a sua ajuda, conto com o seu like, conto com os seus comentários. E eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho